Oi crianças, hoje começa o tempo da quaresma, um tempo muito especial de oração, de fé, de caridade e de jejum. Acompanhe com a gente esse programa que a Vó Cotinha vai explicar pra gente o que é a quaresma e como vivê-la bem. Tchau, paz e bem! Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Ô vó, tá acabando a pastina já? Quase, por quê? É porque eu tô assim, eu tô um pouco curioso, né? Vou tentar um pouco, eu tô com dor nas costas. Tem, por favor, pra gente conversar um pouquinho? A senhora falou que a gente ia conversar hoje sobre o tempo novo da quaresma, lembra? Ah, é verdade! Eu tô curiosa, tô curiosa, nem pra saber. Tempo da quaresma, né? O que que é o tempo da quaresma? A senhora falou que a gente teve a quarta-feira de esquina que começou. Isso, você vai passar. Agora você tá vendo que o padre tá usando o roxo na missa. Isso, roxo. Eu até pus um paninho roxo aqui. Isso, aí ficou uma belezinha. É, então, só pra lembrar a gente que nós estamos na quaresma. Ah, mas ficou uma coisa muito bonita. É. Mas eu queria entender o que é a quaresma. Então, quaresma. É até uma dica, viu? A gente é bom na casa da gente, quando a gente procura viver esses tempos fortes da igreja, a gente colocar sinais pra gente tá sempre lembrando de que a gente tá vivendo aquele tempo. Então, a florzinha roxa, o paninho roxo, sempre pra gente lembrar, nós estamos na quaresma, né? Então, uma dica aí pra criançada. Põe uma fitinha roxa lá na beiradinha da sua cama, né? Põe uma fitinha roxa no espelho, pra sempre lembrar. E a gente fez com a bela do Adivino. Isso. E a gente fez com o Prevento. É, então, agora põe uma cruz. Nós estamos na quaresma. E quaresma quer dizer 40 dias que nós temos para nos preparar para a grande semana, que é a semana pascal. A semana onde nós vamos celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A semana santa. A semana maior. Então, aí pra gente chegar nessa semana, nós temos um longo caminho para percorrer. Nossa, avó, 40 dias? 40 dias. Nossa, eu tô até cansada. Ah, mas... Tem muito tempo. Passa rapidinho, Enzo. Se a gente fizer um propósito com a gente mesmo, de nesses 40 dias que nós já iniciamos na quarta-feira de cinza, da gente, primeiro, estar mais próximo da palavra de Deus, certo? Fazer a oração e fazer o jejum. Lembra? Do jejum. Do jejum. A gente tem três passinhos pra sempre, pra caminhar durante esse tempo da quaresma. A oração, o jejum e a caridade. Ah, então a gente tem que fazer essas três coisas. É. Ler a palavra de Deus sempre em oração, né? Fazer o jejum e fazer caridade. Ajudar as pessoas. E isso são, é uma receitinha pra gente viver a quaresma. Mas assim, a senhora falou quaresma porque estão 40 dias. Sim. Mas por que estão 40 dias? Então, se a gente pegar a Bíblia, né? Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai achar lá na Bíblia, várias passagens da Bíblia que falam sobre 40, o número 40. Primeiro, a gente, Moisés caminhou com o povo, quando ele tirou o povo do Egito, por 40 anos. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, né? Jesus passou 40 dias também no deserto. É, quando ele, antes de começar a missão dele, né? Antes dele começar a pregar o evangelho, ele foi batizado por João e depois ele ficou 40 dias no deserto, ouvindo a palavra, aquilo que o pai queria falar pra ele, pra ele começar a ser. Uma meia tadinha. Fez um grande retiro, né? Ele fez uma quaresma. Fez uma quaresma. Pô, mas agora eu lembrei de uma outra aqui. Sim. A senhora contou aquela história daquele livro, cheia de fotos do dilúvio. Isso, então, 40 noites e 40 dias que choveu sobre a face da terra. Ah, tem muito 40. Então, o que que quer dizer esse número 40? Que é um número, esse 40, quer dizer que é um trajeto, é um processo, é um momento longo, né? Pra gente caminhar e mudar de vida. Igual a gente, assim. Por exemplo, nós vamos sair daqui e vamos lá para o santuário de Aparecida. Certo. Certo? Nós temos um caminho a fazer, não é? Sim. A gente tem que pegar o ônibus, aí o ônibus vai assim, 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 assim. Certo? Certo. Então, nós vamos lá no santuário Frei Galvão, certo? Nós temos um caminho a seguir. Um roteiro, um mapa, né? Um jeito. A quaresma é isso, são esses 40 dias, esse número 40 quer dizer isso. É um roteiro, é um jeito da gente caminhar, viver, para alcançar aquele lugar, aquele bem. 40 dias que o povo andou, 40 anos que o povo andou no deserto, foi para chegar na terra prometida. 40 noites e 40 dias de chuva, do dilúvio, foi para que a terra toda se refizesse, renascesse, certo? Certo. Depois, os 40 dias que Jesus passou no deserto, foi para que ele começasse a missão dele. Ah, é muito importante. Nós temos uma meta. É. Na quaresma, nós temos também, crianças. Nós temos uma meta, um objetivo, que é chegar na Semana Santa com o nosso coração mais forte de amor, mais livre do pecado, mais convertido. Ah, eu quero me preparar bem nessa quaresma, porque agora eu já sei o que é. Então, como que a gente vai se preparar bem? Rezando mais, fazendo sacrifício, jejum e fazendo caridade. Você, criança, como que você pode fazer jejum, Enzo? Jogando menos videogame. Ai, não precisa ser de comida. Não. Pode ser de outra coisa. Pode ser de outra coisa. Ah, legal. Eu gosto de ficar sem assistir filme. Sem assistir um filme. Uhum. Aquele dia, você pode deixar de comer aquele doce, chupar aquele sorvete e oferecer esse sacrifício, essa vontade que você tinha, mas que você não fez, para as pessoas mais necessitadas. Ou, vó, o dinheiro, por exemplo, que eu ia comprar o lanche e eu não comprei, eu posso fazer alguma coisa, né? Pode. Pode doar para uma criança que esteja precisando. Pode, avô. Eu vou fazer isso, então. Então, isso é fazer uma quaresma, uma caminhada para celebrar a melhor semana. Ah, eu vou ter isso. Agora eu vou me preparar bem. Tá vendo? Até as crianças podem fazer pequenos sacrifícios. Ajudar a mãe em casa, recolher o lixo, né? Uhum. Lavar o cachorro, colocar comida para o cachorro, né? É importante. Verdade? É ajudar. É ajudar. Tá bom? Gostei, vó. Agora eu vou me preparar. Vamos nos preparar para a quaresma, tá bom, crianças? Tá bom. Vamos dar tchau? Vamos, vó. Tchau, crianças. Até mais. Tchau. Boa quaresma. Boa quaresma. Boa quaresma. Boa quaresma.